É muita história pra gente contar, né? Eu me assusto quando os caras falam que eu sou lenda. Tem o teu time revelado abertamente? Tenho, tenho. Meu clube é Fluminense, cara. Sempre foi. O maior sufoco que eu passei profissionalmente foi no campo do estádio do Fluminense. Eu conheci o Arthur Zico com 14 anos de idade e o Seu Antônio e o Dona Martins me pediam as fitas cassete dos gols do Zico no Juvenil. Porra, eu convivi com o Júnior, com o Zico. Tem que tomar cerveja junto. O momento do Flamengo faz-se lembrar aquela fase do Paulo Souza. Zagallo é o maior nome do futebol no Brasil. Eu acho que o Zagallo tinha que ser um cara reverenciado dentro da CBF. Eu acho a radicalização a pior coisa que pode existir. Está faltando o Roberto Marinho. Temos que ter, numa empresa, todas as posições ideológicas. Eu sou contra a cota racial pelo tipo de investimento que o Palmeiras fez. Ainda bem que o Abel não tem sogra passando mal, chamando de volta pra Portugal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.